Olá, meu nome é Johnny, sou plantonista de matemática do Poliedro. Bom, nesse exercício, ele dá essa função para a gente, f de x igual a x mais 2, dividido por x² menos 4. E aí, como aqui embaixo, se a gente igualar a zero, o x vai dar 2 ou menos 2, a gente não pode ter zero no denominador, então ele já diz para a gente que o x deve ser diferente de 2 ou menos 2, condição de existência dessa função. No item A, ele pede para a gente simplificar essa função. Como aqui embaixo eu acabei de ver que o 2 e o menos 2 são as raízes, então eu consigo fatorar como x menos a raiz, né? x menos 2 e x menos o menos 2, que fica mais 2. Como tem x mais 2 em cima, consigo simplificar, vai ficar só 1 dividido por x menos 2. E no item A, ele só pedia para simplificar essa função. Então, pronto, já não tem mais o que fazer aqui. No item B, ele pedia para calcular o f de alguns pontinhos. Então, como a gente já simplificou, é muito mais fácil substituir o x igual a zero aqui do que aqui, né? Tem que fazer duas contas, aqui a gente só faz uma. Então, quando o x é zero, então eu vou trocar o x por zero, vai ficar 1 por zero menos 2, f de 2, né? É menos 2, então vai ficar menos meio. f de 1, 1 dividido por 1 menos 2, né? 1 menos 2, 1 menos 2 é menos 1, 1 dividido por menos 1, menos 1. f de 3, está vendo, né? Que ele pulou o f de 2, porque não pode calcular o f de 2, porque o 2 não está no domínio. Então, beleza. Aí, ó, quando o x é 3, 3 menos 2, 1, 1 dividido por 1, 1. O 4, 4 menos 2, né? Vai ficar 1 dividido por 4 menos 2, que dá meio. Pronto, então esses eram os valores que ele queria que a gente calculasse. No item C, ele pede para a gente esboçar o gráfico da função f. E aí, o que a gente pode lembrar? Como essa função f aqui, ó, ela é parecida com aquela 1 por x, e o gráfico eu coloquei dessa função aqui, ó, g de x igual a 1 por x. 1 por x é hipérbole, né? Que o eixo x e o eixo y são as assíntotas. O gráfico da função vai chegando bem pertinho do eixo x, mas ele nunca encosta. Ele vai chegando bem pertinho do eixo y, mas ele nunca encosta, ele vai subindo. Aqui é a mesma coisa perto do eixo x, aqui é a mesma coisa perto do eixo y. Ele vai descendo e aqui vem encostando nesse eixo x, mas vai chegando bem pertinho, mas nunca encosta. Bom, a diferença dessa função com essa função é que aqui só tem o menos 2. Então, ó, se a gente trocar o x aqui por x menos 2, tudo que está aqui embaixo a gente vai trocar por x menos 2. Então, ó, o gráfico da f de x é simplesmente pegar a da g e trocar o x por x menos 2. Se eu troco aqui, ó, tudo no lugar do x por x menos 2, aqui vai ficar o 1 por x menos 2, que era exatamente o que a gente tinha lá da f. E quando a gente faz isso, ó, isso aqui, o gráfico é exatamente o gráfico da g que a gente tem, transladado o menos, faz a gente transladar 2 unidades para a direita. Se fosse mais, a gente ia dar 2 unidades para a esquerda. Se eu estivesse somando 2 lá fora da g, a gente ia subir o gráfico da g 2 unidades para cima. Se tivesse um menos 2 lá fora aqui, ó, da g, a gente ia descer o gráfico da g 2 unidades para baixo. Tudo bem? Então, ó, como eu vou pegar o gráfico da g, que é esse aqui, e deslocar 2 unidades para a direita, então eu vim aqui e vou colocar o 2, né? Que ele estava aqui no 0, né? Aqui eram os eixos. O x igual a 0 e o y igual a 0, vou pegar o x igual a 0 e vou andar 2 unidades para a direita. Então, esse eixo aqui, ó, vai virar esse aqui que eu coloquei esse pontilhadinho. E aí eu desenho a nossa hipérbole, que é o que vinha aqui e é o que vinha aqui. Só que aí eu só tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Aqui eu já estou vendo que eu não posso colocar 2, mas a nossa função é essa aqui, né? A gente só simplificou para ter isso aqui. A gente tem que observar que o x não pode ser mais ou menos 2. Então, ó, o x igual a menos 2, eu também tenho que tirar ele. Quando eu coloco o x igual a menos 2, vai ficar... Menos 2 com menos 2 vai dar... Menos 4, vai ficar menos 1 quarto. Então, eu tenho que tirar, fazer uma bolinha aberta aqui no gráfico da função, né? Tem que tirar o x igual a menos 2 do domínio e, consequentemente, eu estou tirando esse menos 1 quarto da imagem. Então, o gráfico é esse daqui, que é da função 1 por x, transladada a 2 unidades para a direita, e tem que tirar o x igual a menos 2 do domínio. E aí Então, vamos lá...